Fala, fala galera, moçada que acompanha o canal do Jubão, olha como é que tá bonito aqui a minha região onde eu moro, ó, as nuvens, muita chuva, graças a Deus o inverno tá muito bom aqui e eu tô indo na ceva lá abastecer, reabastecer ela, a ceva do Jacu, né galera, da Nambu, cuido vocês a conferir comigo o rio aqui, ó, já tá já escorrendo água, fazendo barulho, viu, deixar um salve pra toda a galera que nos acompanha aí galera, viu, quando eu chegar na ceva, ó, eu volto pra mostrar pra vocês como é que tá lá, viu, acompanha nós aí, aí galera, chegando mais uma vez aqui na ceva, olha aqui a situação, né, mais uma vez sem nada, ó, poucos dias que eu vim, coloquei aqui milho, mais uma vez sem nada, bem enchido, aqui, galera, bebida aí, ó, né, muita chuva, moçada aqui na minha região, então, graças a Deus, né, a tocaia, vou colocar a comida aqui mais uma vez, não voou nada, né, a princípio, a gente ainda não sabe o que que tá comendo aí, não, olha aí, né, vou abastecer aqui aí, eu volto pra mostrar pra vocês aí, tá bom, galera, mais uma vez, registrar aqui abastecendo a ceva, na correria, né, galera, aqui, ó, achou, já tá bem aqui, ó, deixando sobrando aí mesmo, não tem problema, acredito que não dá tempo nem nascer do jeito que tá comendo muito aqui nessa ceva, tá comendo muito, é, não sei o que é, né, eu desconfio que seja peba, né, já pensei até em fazer uma armadilha aqui pra eles, né, talvez na próxima caçada, na próxima escovinha, eu faça algum tipo de armadilha aí pra pegar o que que tá vendo, né, se eu tiver essa câmera de trilha, né, galera, pra deixar gravando aí pra ver, agora eu vou lá pra outra ceva, na outra ceva lá, galera, tem um amigo meu que trabalha aqui cuidando desse terreno aqui, que falou que viu cutia lá, né, aquela, aquela ceva aqui, que tava arrancado os milhos, o cara disse que viu cutia lá, então, tô indo pra lá agora, jogar um milhozinho lá também, trouxe também um feijãozinho, galera, ó, feijãozinho aqui, aqui, feijãozinho mesmo, branquinho, né, alguns lugares chama, acho que é carreteiro que chama, né, olha aí, olá, galera, cheguei aqui, na outra ceva, olha aqui, galera, tá tudo arrancado o milho, ó, um amigo meu, como já havia falado antes, passa aqui, né, ó, galera, mutuca, muita mutuca, a gente anda no mato agora, ó, tem que tá toda hora, pode parar não, tem que tá em movimento direto, tem muita mutuca, amigo meu disse que viu uma cutia aqui, duas vezes que ele veio, ele viu, as duas vezes que ele veio, veio aqui, ele viu, vou deixar aqui um milhozinho aqui, não posso colocar muito porque nasce, né, mas vou deixar aí, abastecido aqui, beleza? todo mundo com Deus, até a nossa próxima aventura aí, galera, se Deus quiser. que até a nossa próxima aventura aí? Obrigado.